Oi, oi, amores! Vamos preparar um pão. Deixa eu baixar aqui. Vamos fazer um pãozinho pra tomar café. Meu leite já está aqui morro. E a medida é essa aqui, ó. De margarina, tá? A quantidade que eu vou fazer. Já está morninho. Não pode estar muito quente, tá? Tá ferrindo com o biológico. Vou colocar três ovos. Primeiro vocês testem aí se tá com os ovos. Vou colocar duas colheres de margarina, tá? Deixa eu pegar minha colher aqui. Ó. Duas colheres de margarina. Se você quiser usar óleo, tá? Pode usar. Quatro colheres de açúcar. E vou mexer. Depois eu acrescento o sal, tá? Eu gosto de colocar... Dois sachezinhos de fermento biológico. Da marca que você quiser. Eu gosto de colocar o sal depois que o fermento agir primeiro. Depois eu coloco uma colherada de sal. Vou mexer aqui. Dissolver tudo aqui já vem mostrando. Ó, já dei uma leve mexida, tá? Deixa eu botar aqui pertinho pra vocês. Mais pertinho. Aí aqui agora eu vou colocar o sal. Já deixei um pouquinho... O fermento agir. Não gosto de colocar logo o sal. Eu espero um pouquinho mexendo. Pra não atrapalhar na fermentação, tá? Agora é só acrescentar a massa. Vou botar aqui bastante. Não pode ficar uma massa muito seca, não. Porque senão o pãozinho não rixa. Não fica aquele pãozinho fofinho. Pode ser que seja um quilo por tanto, tá? Meus amores, desta bacinha de manteiga que eu uso. Tá bom? Depende ou vai acrescentando. Se for só um quilo, às vezes passa um pouquinho. Tchau, 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 tchau. Eu vou mexer aqui, tá? O ponto de mexer com a mão eu mostro. Ó, agora aqui não é mais pra colher. Aqui vai com a mão mesmo. Tá limpinha, tá? Pra dar um ponto na massa. Vou botar aqui. Agora é com a mão mesmo. Aí você vai acrescentando massa e mexendo com a mão. Deixa eu botar logo aqui. Acho que vou usar um quilo. Mais alguma coisa. Quando tiver dando ponto eu mostro pra vocês, tá? Aqui é só agora ir acrescentando até soltar da mão. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu amassar aqui. Amor, eu vou salvar minha massa. Aqui. Ó, não é em cima da mesa, não. Aqui fica melhor de eu salvar. Vou tirar daqui, ó. Aqui fica melhor de eu salvar ela. Depois eu volto com ela pra cá. E aqui agora é só... Só vamos. Uns 10, 20 minutos eu vou salvar ela aqui, tá? Ó, amor. Já cheguei no ponto da massa. Ó. Não coloca muita massa pra massa não ficar pesada, tá? Ó. Tá? Olha como tá, ó. Ó. Não tá sujando a mão, ó. Tá pegando um pouquinho, mas... Pra massa não ficar muito pesada. Não tá mais grudando, ó. Você vai saber... Aí tá bom de botar massa. Bom? Agora eu vou deixar ela descansando aqui. Eu vou deixar em torno de... Uns 30 minutos ela aqui dentro. Certo? Aí na hora... Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Cheirosa. Vou tampar com paninha, hein, tá? Depois eu mostro. Depois de meia hora que eu deixei, ó. Como tá a massa. Eu vou abaixar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou dividir. Pessoal, eu... Usei um quilo. Tá? E... Um pouquinho. Quilo e um restinho. Aí vocês vão ver. Por tanto de massa. Olha como tá a minha massa. Eu vou cortar, tá, amor? Ó. Não tá uma massa pesada. Entrando ela aqui todinha. Enrolando ela assim. Ó. Que fica mais fácil, né? Pra cortar a quantidade. Ó. Não tá grudando o dedo, ó. Ó. Olha, amor. Eu consegui esticar a massa. Agora eu venho, ó. Tamanzinho do cantinho. Cortando, tá? Ui. Desculpa aí. Ó. Ó. Ó como tá a massa, ó. E vou cortando que é mais fácil pra mim fazer os pãzinhos, tá? Ó. Já cortei tudo. Cortadinho. Agora eu vou abrindo com a mão mesmo. Tá? Ó. Estica. Ó. Deixa bem abertinha. É o meu jeito de fazer, tá, amores? Aí eu venho aqui, ó. Venho enrolando. Ó. Enrolou. Aqui eu faço assim, ó. Ó. Pra não soltar a pontinha. Tá? Ó. Dá uma apertadinha aqui. Pronto, ó. Ó. Não voltou mais, tá? E vou fazendo assim até terminar. Já venho mostrando pra vocês que ele vai descansar de novo. Ó. Aí eu venho abrindo com a mão, ó. Enrolo. Dá uma fechadinha aqui. Tá pra dentro. Aqui. E deixa ele descansando, ó. Vou fazer assim. Já venho mostrando. Amor, você pode fazer assim também, ó. Vou botar mais um pouquinho aqui. E aí, só. Faça assim, ó. Aí depois é só venho fazendo assim, ó. Uma trancinha, ó. Apertou aqui na ponta. E deixa ele descansando. Olha, amores. Olha a quantidade que deu. Meus amores, agora vai ficar aqui, tá? Uns 30 minutos. Até os pãozinhos fermentar mais um pouco. Ali, ó. Que eu comecei primeiro. Ele já tá enchendo. Aí esse daqui vão... Daqui a pouco eu venho mostrando ele, botando no forno. Oi, amores. Eu vou colocar agora, ó. Uma gema, tá? Pra colocar em cima. Com leite, tá? Ó. Aí eu venho aqui, ó. Já misturou tudo, ó. Misturou. Aí eu venho, ó. Coloco em cima de todos, tá? Vou colocar aqui. Pronto, amores, ó. Agora eu vou assar, tá? Coloquei o leite. Agora eu vou assar. Quando tiver assado, eu mostro pra vocês. Pronto, amores, ó. Vamos encaseir aí, ó. Fofinho, ó. 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 Aí, ó. Olha. E é isso, amores. Se inscreva, curta, compartilhe. Deixa aquele like, ó. Já tem gente até comendo aqui, ó. Vou dar a nota aí. Dá aí. Qual a nota? É... Sim. Epa. E é isso, amores. Tchau. Mais um vídeo. Com esse pãozinho caseiro aqui, ó. Delicioso. Fofinho. Tchau. Faça que vocês vão gostar, amores. Tchau.